Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Estéia, fundadora deste lindo canal Ateliê Estéia SL Melhore sua costura com essas dicas incríveis E vamos aparar aqui, ó Bem juntinho da peça, tá vendo? Vamos deixar mais ou menos um milímetro da peça aqui, tá vendo? Você vai fazer esse mesmo corte em todas as peças Mais ou menos um milímetro da onde você costurou Por que um milímetro? Porque esse corte a gente tá aparando o excesso de tecido E a gente não quer que prejudique a nossa costura, não é verdade? Então ele ficou assim Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site joinadadacostureira.com Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive pra iniciantes Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário pra você conferir, né? Pra você estudar ali o que a costureira tá falando Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito pra você que quer aprender a costurar hoje Acessa agora a jornadadacostureira.com Então aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar o tule por cima do tecido O tecido ele tem que ficar no avesso, tá? Então aqui seria o avesso do meu tecido Eu vou pegar aqui e eu vou colocar ele assim, tá? Na parte de cima E eu vou passar um zigue-zague Bem na margem do meu tecido, tudo bem? Alfinetei direitinho, o meu tecido tá alinhado junto com o meu tule Eu vou passar uma costura em zigue-zague Assim, tá? Então tá na tensão 1, largura 3, comprimento 3 Ponto zigue-zague, que é o ponto B Aqui eu vou passar uma costura bem na margem do tecido Retrocesso no começo e no final da costura Vamos tirar aqui os alfinetes E vamos usar as nossas presilhas A partir de agora Então eu vou pegar a parte do meu tecido que eu costurei E eu vou fazer assim Que o tule vai vir pra frente, tá? Então eu vou vir aqui pra cá, ó Pra ficar bem certinho pra você ver, ó Fiz isso aqui, tá? Eu vou vincar aqui com a minha tesoura Que assim eu tô vincando o tecido Pode passar o ferro? Pode, não tem o menor problema, tá? Pronto, vinquei aqui Vou trazer o meu tecido aqui assim, ó E eu vou passar mais uma dobra aqui em cima, tá vendo? E aqui eu vou pegar a minha presilha E eu vou fazendo isso até o final do meu tecido Prontinho Ele vai ficar tipo assim um viés Agora eu vou passar uma costura reta Em cima do meu tecido, tá? Pegando o tule e o tecido Depois que a costura tá feita Ele fica assim, ó Posso pegar, ó Que ele não vai sair, tá vendo? Ó E ele fica assim Esse daqui é o acabamento com tecido Esse acabamento você pode sim Fazer naquelas mangas de tule Você pode pegar E também não precisa ser só com o tricoline Pode fazer com outros tipos de tecido Aqui temos uma calça social preta E o zíper aqui está quebrado, né? A gente vai ter que trocar esse zíper, tá? Então, uma calça preta com o zíper O zíper tá meio quebrado aqui, ó E vamos ter que trocar Aqui eu já tenho o meu zíper E pra você comprar o zíper É sempre legal você comprar Maior do que a sua peça Então, aqui Eu tenho o meu zíper, tá vendo? E aqui o meu zíper, ó É bem maior do que minha peça, tá vendo? Então, é interessante você fazer isso Por quê? Porque você vai colocar ele aqui, ó A base do zíper Ele tá aqui embaixo, tá vendo? A base do zíper Então, a gente vai colocar a base do zíper Mais ou menos nessa altura E vai sobrar um pouco de zíper aqui Mas o cursor vai vir aqui E a gente pode cortar O excesso de zíper, tudo bem? Então, é interessante você sempre ver O tamanho do zíper E você comprar o tamanho maior Porque assim você tem vantagem, né? Você tem espaço pra você trabalhar Se você comprar um zíper menor Você não vai poder trabalhar Nessa área de trabalho aqui Nesse tamanho aqui Porque o zíper é menor Do que essa área aqui Lembrando que Aqui pra dentro, ó A gente tem que deixar Ó O espaço aqui do zíper Tá vendo, ó? O zíper Então, não é só até aqui Não é só até aqui o zíper O zíper vem até aqui Essa costura Então, o zíper tem que ser maior Justamente pra ele encaixar Aqui pra dentro E encaixar aqui em cima também Tanto com a barra mais estreita Assim, ó Tá? Quanto com a barra mais longa Ok? Fica ao seu critério Então, vamos fazer com a barra Um pouco mais longa, ó De mais ou menos Um dedo de espessura, né? Aqui na máquina Ponto reto Largo de comprimento 3 Ok? Então, vamos lá Essa costura Ela tem que ser o mais reta possível Feito essa costura Ó Ela fica assim Na parte da frente, ó Como se fosse uma barra mesmo Tá vendo? E aqui que a gente vai fazer A gente vai marcar Mais ou menos Aqui que são elas, tá? A gente vai fazer Uma outra costura reta, tá? E aí você pode Usar sua criatividade Você pode ser mais estreitinha Mais longa Meio termo, tá? Aí fica ao seu critério É meio centímetro que você quer Então marca aqui Meio centímetro Aí marca aqui Meio centímetro Marca aqui meio centímetro Passa uma costura reta E faça isso, tá bom? Esse acabamento É muito bom Pra quem não tem agulha dupla Agora a gente vai pra máquina Eu vou fazer Ela mais Mais estreita, tá? Mas fica ao seu critério Se você quer essa segunda costura Mais estreita Ou mais larga Na costura aqui Ela vai ser um pouco diferente Lembra que a gente começou Ela pelo lado avesso Agora a gente vai Fazer a próxima costura Pelo lado direito Você só posicionar A sua agulha Aonde você quer Que ela fique, tá? Abaixa ela Até onde você quer Até colocando Até pra furar o tecido Tá bem rente ao tecido Pra ver se tá na largura Certinho, tá bom? E aí Só fazer a costura Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON